e iniciando novamente outra gravações e oi 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 eu tinha assim eu tô então eu tô aparecendo esses chutes e fater 5 tá a frente do mundo gente tá brigando aqui tem muito tempo aqui vem o content é para levar o máximo o que eu vou fazer aqui? matar duas pedras gigantes soltar elas? é soltar ela liberar um ao outro o meu é muito ruim cara não dá dá o dano nada não é isso aqui ela dá nada agora deixa eu testar essa gigante qual que dá né qual que é melhor dá nada nada mesmo velho não ai não e agora ai? mata esses bichos deu tô fazendo outra aqui conversar ai eu já me ajuda não deu pegada o que foi? acabei aqui mesmo agora lá pra cima pegou elevado não que as vezes que eu não ta dando nada de dano não sabe o que que é nada o que é o dano 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 o W é que não dá tem que trocar tem que trocar uma coisa melhor ou aumentar lá nos trem essa ta fraca não uma ta level 4 e as outras tudo 7 na via é olha pra tá dando melhor assim não aqui vou usar a build gente pega esse aqui não sei se eu pus para gravar de novo pois e nós temos que proteger ele você pode combinar com as rocas é maravilhoso é aqui mesmo vamos encontrar esses pedlinhos merda e como da minha habilidade rapidão eu vou deixar isso aqui depois eu vejo que eu faço e sozinho né e oi 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 e eu tenho um 10 aqui oi 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 e vou ter minha vida passada para o número um ué Eu quero, mas eu gostei de algumas skills da outra, aí eu vou ver se eu pego, entendeu? É, aí a gente testa assim, que aí depois nós juntas, melhor, que nós gostamos, tipo, a da 1 e a da 2, vai ficar super forte. Agora nós é um bicho, que eu não sei o que que é isso, uma pedra. Meu Deus, isso é o auge do... Um mini gole. Sim. Então foi o último gigante, o gigante morto, que perdeu o seu coração. O seu coração é onde a noite começou. Mãe, como você está? Venha por aqui. Númen, eu estou tentando a vida dos bichos, qual que dá dano em qual que não dá, sabe? Tem uma marcelada aqui no bicho de 60k de dano, velho. Mas eu disse que arrancou pouca vida. Olha lá, essa não arranca tanto. Aí, essa já arranca, tá vendo? Ai, meu, que não arranca. Ai, tem que ver qual que arranca, qual que é melhor. É, tem umas que matam numa só. Aí rola os ar, só essa. É, ué, não é melhor. A gente não tá dando dano esses skills. Que isso? G e H. Você tem que ver qual que tá dando e qual que não tá dando, tá? Aham. Se você usar pra deixar no... Aí, pro VP, você cria outro. Aham. Lúcio dessa. Você tá doido. A risada dele. Qual que você apertou? Apertou lá? O G. Apertou lá já. O que eu ia fazer com ele? Matem ele. Oi. Então foi diferente? Oi. Eu matei ele. Por favor, me desculpe. Aham. 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 Matou os dois. O cara que matou. Aham. Aham. Eu que matei. Agora é o cara que matei. Agora é o cara que matei. Agora, para destruir um burro mais anonimo. Aham. Aham. Eu vou te dar uma danada, miss. Você já tem lutado contra o inimigo? Aham. 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 Tá danada, miss. Aham. Deu cair. Oh my god! Ele é pequeno! Ele é pequenininho, o bichinho, tão bonitinho, e agora? Eu vou pegar você, não, eu peguei um brinco com a roupa aqui que eu tinha lá atrás pegada e não keepei. Ó, uma luva, uma roupa, agora eu tô verde. Vou ver como que eu tô. Vou cobrar meus itens. Nossa, agora eu tô perigote. Sai aqui. E ela não tá, antes ela tava roxa, você lembra? Tava azul, depois roxa, agora tá uma dourada com vermelho, agora tá massa também, que combinou com meu cabelo. Eu só fiquei verde. Ó, eu troquei aqui a capacete. Não. Ficou massa. Eu entendi, mas ficou horrível. Você ficou verdão, olha lá. É, lá embaixo do mapa. Dois, né? Fica, repara as skills que dá dano no seu personagem, meu amor. Você viu, agora você vai ficar focada só nisso? Nas que dá mais dano. Você pega um que tiver a vida cheia, usa o mais fraco e depois usa o mais forte. Aí você vê qual que é melhor. Depois faz isso na outra build. Só que você já devia saber, né? Aí, tipo assim, você vai colocar as que mais dá dano. Pra você matar os bichos mais rápido, entendeu? Uhum. Eu pego as melhores. É. E lembra de usar o seu Z também. Ah, o Z, eu usei. Ah, aqui. É, custa lembrar. Eu falei com ela hoje uma vez. Espera aí, eu não sei onde é que vai estar, né? Vem lá pra Mokoku Village. Puta merda. Vem cá, vem cá. Pra dar sossego aqui, ó. Pra esse cavalo aí. Bora, gente. Vai lá pra Mokoku Village. Não, não é, vai? Sete? Bom, eu não deixo eu ir. Vem cá, vem cá. Tem que matar esse aqui. Ó, dano. Tá dando mil e pouco só isso aqui. Esse aí é bom, gente. Vai pra onde? Clica lá na missão azul e vai pra lá. Pelo teletransporte. Pode ir. Quando é sensacional, você lê, ó. Hum, entendi. Vai reparando as skills que eu tenho que trocar meu Q e meu W. Eu já vou trocar até o W, já. Eu já tenho uma liquidada no pra caralho. Que é o... Esse aqui é melhor que o W. O W tá level 7. Eu vou por o S no lugar do W. Eu já vou por o S no lugar do W. E aí a fazer não tô eu vou ver o mês que eu aqui e aqui e não traduzir a parte da mão e aí e aí e aí E aí E aí aqui vou te ver se esse aqui deixa ver esse aqui tem que pôr level eu não posso testar quando você foi lá conversar na casa aí sim nossa senhora só que depois não tem mais nada para fazer não você vai ter que ler lá é azul que ele tá fazendo o bosque de lógica cura a primeira herida clica no mapa dela que você vai ver a gente tá me vão e e e pai e ficou essa estranha e a nem derruba e 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 o meu espanhol agora inglês espanhol é fixo agora né é que tem inglês e espanhol mesmo que ela eu cansei do inglês eu a não melhor espanhol que o inglês já sei já é profita né vem com o elevador fazer o rio mim não posso esperar o elevador se eu ficar aqui embaixo ainda não tem uma menina aqui ó rzzz deixa eu mandar mensagem para ela Oi mãe eu mandei mensagem para ela vai não é tranquilo tranquilo só não faltou um ponto que eu passo aqui no 10 sacanagem é um ponto e tem um ponto para dar 10 né que você fala e não deu lá porque eu não posso colocar isso aqui no 10 e atirei isso que eu tudo e aí vocês leva que a gente coloca na skill e aí o Valter tá aqui também no nosso mapa e esse esse level que a gente coloca nesse fio a gente só aprende aqui as habilidade ou ela dá mais dano cada level que eu não coloco é é aumenta um pouco o dano e pode o coloque só também tem algum choque com dano e então meio que vai variar de acordo com o que você vai por aí já fez isso aqui amor já mas aqui não tem passagem eu não sei o que que tem que fazer para poder passar a missão lá em cima tá elevador passagem assim não sei porque você desceu aí não tô entendendo porque a missão é aqui eu é não não é ela em cima eu tenho que ir lá em cima achei que você tinha descido então se eu equipar um país que é ganha level né é ganha dano mesmo tipo assim level 3 é só que eles que eu não pode não acho que ganha dano sim um pouco não tem não não tem certeza pra ser sincero é aumenta ganha sim é aumenta ganha sim eu tô eu tô em cima já eu tenho que fazer o que liberou o portal já eu tô eu eu O chão é de fogo Você pode pôr alguns botão aí no mouse também Cavalo pra andar no mouse, estranho Você pega cavalo no mouse Ai, às vezes eu posso testar, né? Vou me tocar muito rápido Não tem examinou Opa, tá Tem tudo aqui também Tem dois, na verdade Não, é Três Noguei, mostrei Calma, completou Não, completou não Tem que pegar Tem que pegar Que mal não Ah, você não completou isso ainda não Ai Completou, vem Por aqui, ó O que faltou? Você tentou essa roda? Vai lá na corda Vai lá na corda, você já ficava com o dedo no... Oh merda Vai lá na corda, o que? Tem bicho bacana Você... Você encontrou a música também Tem que pegar Isso aqui Tem que pegar Deu a missão Matar dez desses aí E remover as bombas A bomba tá ali, ó Oh meu Deus Tá parada, mano Tá parada, mano Tá parada, mano Tá parada E agora? Ah, só entregar ali na missão mesmo Uhum Prega aí Uhum Tomar pra lá Piscando que ela Ah tá, vou pegar Pera aí que eu vou... Pera aí que eu vou... Passar esses bares Os bichos me matam Atentos Chegar ali também Agora ele tem quatro que altera Eu tô aqui Uhum Olha os símbolos que nós encontramos Tem... Quatro É, agora esse é o que nós, hein, altera Tô louco Vou ter que tirar radar Agora pra subir, viu Agora eu nem tô tendo que falar as coisas que falou Tô rando, tá da hora A gente tá pegando o jeito Cagar Ela nem tá parando mais a cada cinco minutos Não, isso aí é normal Qualquer jogo, né Vai tá sabendo o que tem que fazer As missão sozinha e tal Vai ter que apertar F5 Quando tem que fazer aquilo ali Três pedras se tornam um Uau Isso é Torte É que agora eu preciso me prender, hein Prendendo Ó, Valter Vai ter que fazer o Ingraves E olha lá É o que é ele É a boca E... Neste exemplo? O que é o Muita Portoic? Isso é um anto Prisca Nós somos osえばos que podem mudar sua mente é esse é o o grande toque o qual tem cuidado grande a gente vai fazer uma coisa aqui da cada tá dá 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 é desse mapa que você tá oi você já chegou na missão que tem que fazer a dúvida eu não vou esperar ele amor vamos lá para o grave vai para ele chegar aqui e na dúvida vai ter uma dúvida não vai fazer junto vai só olhar quase que eu dar dano como não dá para você usar depois a única que você tem que pensar que dá dano é esse aqui o a também parece ser bom para ser bom e na outra build ou também qual aperta chove aqui como é que não vai para onde usa o set e o sete é isso aqui né eu já tô indo muito tempo e vai confirmar antes né disso não aperto errado a neve ela põe grave que que você falou que esse engrave aí é ou é o grande e esses livros aqui ó a arcaniche tem mil livros de arcaniche mil livros de alt-ataque engrave recipe striker historic flúor engrave isso aí tudo tem gente tem que abrir né e isso é tu consegue compartilhar a tela você até na live consegue entrar na live então eu acho que você vai ter que abrir também olá pego os livros não a para mim tá para mim tudo tá assinando em tua live por que não pode ser porque minha página não tava atualizado eu não sei a minha página que eu parece bom dia domínio agora que eu vi velho entrou aí eu sei o celular é para mim para mim tá lá só lá e cara não o cara acabou de mandar um chat ali mandou coisa mandou tá em reprise tá em reprise estou você botou como reprise eu acho cara por isso tava meio estranho para mim não tá online sim só que você botou como reprise reprise basicamente é como se você abrisse uma live é com um vídeo de uma uma live antiga entendeu não tô vendo aqui online tá 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 ao vivo vou te mandar ele aparece você aparece como ao vivo mas ele tá tá considerado como reprise não tá ao vivo eu tô que eu faço ali tá aparecendo não sim isso eu sei mas tipo tem que tomar cuidado quer ver que eu só acho aqui coisa antiga entendeu como é que eu sei por isso então eu achei que tava ó porque a tua foto ela é preta e branca tá ligado a atuí que eu acho que tom off ficou preta e branco não vou tirar isso depois eu não sei cara tem que ter a procuração talvez do do obs ou no painel de controle aí do da própria atuícha por que tá reprise cara não é porque vai repetir velho enfim pode ir pode ir pode que dá boa o que que é bom bota aí bota aí que eu tô vendo eu não sei porque tá transmitindo uma reprise tá transmitindo uma reprise viu é como se você tivesse pego tua live de ontem e tá transmitindo ela hoje tem você tá no pc entendeu o uai o painel do painel de controle da atuícha aqui configuração não da tem que ficar na tua foto que eu tinha feito de novo antes de ter configuração agora bota canal 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 aí clica lá de novo clica lá na tua foto de novo bota painel de controle do criador eu não acho também nunca fiz reprise e gerenciar a transmissão não é não isso bota aí gerenciar a transmissão raidar fazer clipe e aí não tem nada sacanagem é eu não sei depois quando tu abre live de novo outro dia tu olha isso tu deve ter sempre querer botado como se fosse uma reprise tem uma opção aqui quer ver ó quer transmitir depois quer transmitir depois quer transmitir depois depois eu acho que é reprise e aqui ó repetir tá vendo eu não sei se é isso repetir espectadores que solução foi é isso aí ó eu achei que era um negócio isso é um negócio que a transmissão fica gravada não não isso daí é para você é para você mostrar para o pessoal que essa live foi gravada entendeu e é como se pegasse a live de ontem e botasse hoje para o lugar e aí é bom tá eu vou desconectar e conectar de novo para ver calma aí tô atualizando aqui a página pode começar se tem que na espera que eu saiu vou transmitir de novo e é para mim tá aparecendo como reprise e também eu vou tirar e eu ver e agora tá o meu saiu e aí eu tô atualizando aqui e isso vai ficar gravado essa última né mas enfim não é questão de ficar gravado não isso daí é só para mostrar que você botou como gravação tá agora tá normal normal tá cheio de missão aqui velho olha aqui esses itens aqui que eu vou te mostrar ó olhando pra você mexer também olha lá pode tudo abrir calma aí que tá meio que carregando aqui que não apareceu vai achar senão o prédio a muita lei o que aconteceu é uma essa sua live que travou e atualizar aqui a página oi oi e essa off-line para mim agora canal oi 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 não deu um erro falha conecta lá de novo é verdade falha de novo e a transmissão em frente de novo eu devo e agora deu e agora tá vendo agora tá vendo? tô vai ali nossa, eu estou com muita coisa, velho tá vendo? você pesquisou sobre os engravings do seu personagem? ainda não então, você vai isso aqui não, isso aqui não calma, vai devagar que a sua raiva tá com um deline de vídeo em segundos esses livros aí, esse daí, ó esse daí pode usar tudo vou usar lá ok strength? é, vê se é o mesmo nome, tá? vê se é o mesmo nome esse daí é pro é pro inglês da sua classe específica você tem que saber você tem que saber se você vai usar o Deathblow ou o esoteric flurry entendeu? você tem que pesquisar qual é o que ele escolheu e você tem que saber e escolher entre um desses dois que são de strike, entendeu? mas você tem que pesquisar primeiro e você só abre 20 dele só dá pra você usar 20, entendeu? aí você vai poder usar mais 20 só que vai ter que ser da caixinha azul eu consertei por exemplo é aquele outro que o Deathblow faz não? nem o nem o historic flurry eu não jogo em strike esse daí você tem que pesquisar sua classe olha lá adrenalina onde tem invasions esse aqui não, ó esse daí, ó tá vendo esse que não tem nome de classe antes que é universal só que você tem que procurar ah, por exemplo as classes GPS geralmente usam grud qual? deixa eu atender aqui o telefone grud deixa eu atender aqui o telefone deixa eu atender aqui o telefone tô me ligando tô me ligando tô me ligando tô me ligando pra você os cartéis você pode usar também viu isso aqui, ó qual? é essa daqui, né? é open 2 pode abrir abrir 10 2 2 3 3 3 4 3 4 4 5 6 5 6 6 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 15 21 21 21 21 21 21 22 21 22 22 ai deus eu nem lembro onde é que os caras dos engraves ficam eu não sabia que ficava aqui eu não sabia eu não sabia a pedra vou fazer nessas missão a lá e eu tô mal eu nem sei Deus que é evento você pegou a ver nem perto assim que ainda e aí agora não fazia uma rocha até ele voltar aí tem que ver os engravidos depois da nossa escola depois na E olha quando a gente tiver online antes de nós julgar para saber qual desse livro não é bem abrir é qual que é a missão de evento também eu achei que era eu sei se aqui me tá contigo é com tigre velho que da hora E aí e isso aqui e você deu isso aqui deu e foi esse aqui aqui que você fez não foi para o barco o que eu fiz coisa erra eu completei o time left or two sei lá onde é que eu tô antes eu não tô aí puxa eu já acabei a missão você acabou não sei eu tô aqui negócio eu fui no ponto de trocação e você nem foi na missão tá toda laranja brilhando ó tá aqui mais não aqui ó e essa foi no portal né portava para sair eu não sabia que é portal não é e agora eu vou conversar com cara aí eu cliquei e embarcar rápido antes que acaba o tempo cadê mas aonde já era e aí né Nossa senhora eu acho que a gente voltou para ele desmarco confirmar e eu não meu Deus eu fiquei nada disso já tá que é assim confirmado tem outra coisa não e não tem outra coisa ai a pera esse acabou a missão fica lá na missão é a roxa né aí deu já deu uma meu meu Deus eu tô aqui mas eu retardado agora tem essa aqui ó que eu não sei maraca paradis e voca de suporte qual que é essa aqui é tem que conversar com essa mulher aí mas eu clico no mapa lá a carinha castra a gente nem abriu lá ainda nem adianta com o gerente da cidade lá é mas não tem como que a gente nem abriu lá eu não vou fazer a missão eu deu ele velho é sumiu velho e eu vou e as pedra aqui ó que você tem que descobrir que que você vai usar aqui os livrinho aqui ó E aí o livrinho aqui ó que é de não o que não é que eu posso usar esse aqui ó em grave e vem ver se pela anta esses aqui E aí E aí que eu vou tá agora é onde você foi aí eu vou dar um pause na live para pesquisar ó da gravação aqui do YouTube para pesquisar até ele voltar E aí E aí e aí E aí E aí E aí E aí